Um rádio ativo, um rádio ativo, aonde é lá a porta vai derrubando os amigos Mais uma do DJ Pedro, não vou nem falar mais nada Agora eu só vou escutar, vai dar certo O brinquedo tá mandando, presta atenção na letra Essa daqui eu fiz pras mina que é muita treta E quando ela rebola, deixa todos inundidos Hipnotiza geral com seu bumbum radioativo